Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a sucuri verde. A sucuri verde é a serpente mais pesada do mundo podendo pesar 220 quilos e uma das mais compridas, crescendo até os 5 metros. Elas são encontradas em regiões alagadas da América do Sul, e aqui no Brasil são encontradas em todas as regiões. Elas não possuem peçonha. Para matar suas presas, elas se enrolam nas suas vítimas, e apertam com muita força, interrompendo o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o fluxo de oxigênio, necessário para órgãos vitais como o coração e o cérebro, levando à morte em pouco tempo. A sucuris costuma se alimentar principalmente de peixes, aves, mamíferos como, antas, cervos e capivaras. Também se alimentam de répteis como jacarés, e às vezes podem cometer canibalismo comendo outras sucuris. As fêmeas são incrivelmente maiores que os machos. Elas vivem a maior parte do tempo submersas, pois na água é onde elas são mais rápidas, ficando mais fácil a captura dos alimentos. Geralmente elas evitam contato com seres humanos, e são muito raros os registros de pessoas que foram mortas por esses animais. E esse foi o vídeo de hoje, tchau e até o próximo.